Bota o áudio do Chaves aí, Pudi. Eu não tenho. Ah, o do Refresco? Não, esse não é o do Pinto. Pinto morrendo que perder a vida. Tomaram o Refresco pra refrescar o Pinto. Tomaram o Refresco pra refrescar o Pinto. Bora, bora. É esse aqui, ó. 100% esse aqui. Ai, tá bom. Ah, achei que ele ia mesmo. Bota o recosto. PFLF.